E no youtube, como você começou assim? Tipo a ideia? Eu assistia muito o youtube na época tipo da Kéfera, Cauê Moura Que eram uns youtubers muito antigos, tipo primeira geração Só que eu não gravava, eu era bem nova Era raiz Era raiz Era os nutella É, raiz, os cara aqui tipo muito hypado na época Eu nem sabia que tipo, pra mim era muito difícil Aí eu comecei gravando um vídeo de zoeira no facebook Postei lá no meu facebook, aí só meus amigos da escola via Aí eu falei, mano, vou fazer no youtube Em um mês eu quero bater 100 mil Eu botei isso na minha cabeça Meta Aí eu peguei e fui fazendo uns vídeos lá Tipo, que saia da minha cabeça as ideias Tipo, momentos que acontecia comigo Tipo, na época tava estourado o aplicativo snapchat Fiz um vídeo contando sobre snapchat E eu vi que não tava dando certo Aí eu falei, mano, eu preciso ver essa parada aí Tipo, o que que tá dando certo no youtube Aí eu comecei a pesquisar e eu vi lá vários vídeos viralizados Playlists de funk De canal com 10 mil, 5 mil E os vídeos subindo Eu falei, mano, vou fazer uma playlist de funk agora Fiz o mesmo dia, editei e postei No outro dia acordei e os vídeos tava subindo Tava com 10k Depois 20 mil Eu falei, mano, vou fazer logo a parte 2 Já me empolguei Já fiz a parte 2, já playlist de funk 2 Aí um pegou o embalo do outro Um pegou 50 mil, o outro pegou 100 mil Aí eu falei, beleza Tá dando hype os bagulho de funk Na época E escrito subindo também Escrito subindo Nisso eu já tava batendo uns 10 mil Aí depois subiu pra 50 mil e não parava Aí eu falei, vou fazer um imitando funkeiros Tipo, foda-se que eu não sei imitar Vou imitar, aí eu imitava o Pedrinho na época Imitei o Pedrinho Aí era bem feia, sabe? Tipo, peiçuda É, mas cê vai ter que mostrar É, como cê imitou o Pedrinho Não Cês querem mesmo? O bagulho é valioso Parça, nem ele tem essa voz mais Tipo, se pai eu entro no palco Quantas músicas dele, nem ele tem a voz A periquita voa A periquita voa A periquita voa Voa em cima da rola Foi isso aí que eu mandei Foi isso aí que eu mandei Aí o pessoal, mano, anita direitinho Aí eu comecei a imitar outros MC lá Só pra enrolar Beleza, começou a dar certo Aí começou a dar certo Comecei a fazer outros vídeos Que estavam viralizando Tipo, 50 fatos sobre mim Que viralizavam na época E não parei nunca mais E com um mês bati 100 mil Caralho, mano Um mês bati 100 mil Aí recebi a plaquinha Fiquei mal feliz Morava numa casa simples Sempre fui muito humilde Nunca passei necessidade Mas sempre fui muito humilde Aí é ali que meus vídeos Deu certo Esmurrava a porta de plástico Da minha mãe Minha mãe trabalhava, né? Eu ficava gravando os vídeos de madrugada Esmurrava pra viralizar E quebrava a porta E sua mãe falava o que? Minha mãe falava assim Você vai quebrar essa porra Filha da puta Essa porra nem é nossa Casa é alugada Não sei Eu vou esmurrar mesmo Tá dando view Tá certo É, fazia personagem No meio do vídeo Eu metia o louco Dava sarrada Mano, é atriz Atriz É Artista Já vi teatro também Caralho, você faz tudo Viz teatro também 23 anos Ah, já vi tecido acrobático Aqueles bagulhos que se penduram de circo De circo, né? Se penduravam nos tecidos Fazia as quedas e tudo Tem uma força do caralho, mano Tem, tem que treinar Pra mim subir até a metade Tive que treinar Porque é muita força Dói o braço É tipo academia E o pé também, né? Dói muito Porque prende o pé Você faz as amarrações lá e tal Prende o pé Mas você sobe? Se tivesse um bagulho... Eu sei subir no bagulho, mano De verdade Até hoje, você sabe? Sei, sei Olha, se eu soubesse isso Eu tinha colocado um bagulho aqui Só pra...